Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar, gente, da Lu pra galera novamente. Depois daquela live eu fiz o vídeo explicando o que tinha acontecido, mas ela conversou com a menina, essa tal de Mayra, e veio fazer outra live rapidinha pra falar sobre a conversa das duas. A Lu falou que conversaram mais ou menos uma hora, mas a ligação caiu pois a menina estava em trânsito, né? Parece que ela estava dirigindo, viajando, coisa assim. Então vamos lá. A Mayra falou muita coisa sobre o Fran. Falou que toda vez que ele terminava com a Lu, ele a procurava e quando voltava com a Lu, ele a bloqueava. Falou também que ele, gente, ah, que coisa feia, que ele falava um monte da Lu. E essa Mayra também fez uma live em um canal, as manas, mas ela não contou muita coisa não. Ela só contou que o Fran é pão duro, não gosta de gastar dinheiro. Que ela estava namorando com o Fran depois de uma semana separado. Ela foi, ele ficou com a Lu e ela aconselhou, né, pra ele não fazer isso, que é machucar ela. Porque ele sabe, como ela conhecia ele há anos, sabe como o comportamento do Fran. Então, ela deu esse conselho, mas ele não ouviu, né, gente? E também ela disse que foi amante dele, mas quando descobriu que ele era casado, terminou, mas continuou uma amizade e durou anos essa amizade. Então, a Lu no final da live falou tudo isso que a menina falou e tem muita mais coisa pra falar. Falou ela, gente, e o Fran lá? E o Fran lá, sentado. Primeiro a Lu começou a live falando que ele tava chorando, ah, me poupe, né? Conheço muito bem esse tipinho, gente. Quem já teve um relacionamento assim, eu conheço alguém assim, sabe que esse choro é choro de crocodilo. Desde o começo, eu já cantei a bola aqui, gente, que ele não era nada disso. A Lu tava impressionada porque a própria menina falou que ele é muito gentil e educado por isso que continua uma amizade. Que ele sabe levar a pessoa na lábia e ele gosta muito de cuidar. Então, a Lu, acho que ela se sentiu, ela tava carente, ela se sentiu privilegiada por ter um homem assim. Porque o título dela era homem perfeito, encontrei um homem maravilhoso. E eu já sabia que não ia dar bom, gente, porque perfeito, só Deus. Então, a Lu, no finalzinho da live, teve uma discussão com o Fran, porque ela comentou que a menina falou pra ela que o Fran tirou o sarro da condição dela. Mas que condição é essa, Dedê? Ela falou, a menina comentou na live também, que a Lu postou um stories, parece fazendo um suco detox, falando que estava enjoada. A menina mandou mensagem pro Fran, falou assim, olha, a Lu falou que parece estar grávida, hein? Você não falou pra ela que você é operado, não? E o Fran, em tom de sarro, falou, mas como ela pode estar grávida se ela não tem útero, nem filho ela pode ter, gente? E isso tocou fundo no coração da Lu e a Lu começou a chorar. Eu vou ser sincera com vocês, eu sou forte, mas eu chorei também. E ela falou, gente, que não queria mais se relacionar com o novinho, queria um homem mais velho por ter mais maturidade. Mas ela caiu do cavalo, porque o Fran não tem maturidade nenhuma. Ela mesmo falou que os caras mais novos que ela namorou não fizeram nem a metade das coisas que o Fran fez com ela, que ela só tomou naquele lugar com esse namoro. Só tomou na cara e só sofreu, porque esse homem, o comportamento dele é pior do que um adolescente. Ele só tem idade, gente, mas maturidade ali passou longe. E eu te falo, qualquer mulher que se relacionar com ele vai ser a mesma coisa, porque esse tipo de homem não amadurece nunca. Então o que eu falo pra você, cai fora que nenhuma mulher merece esse tipo de cara. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse babado. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo que tem babados novos todos os dias. Fiquem com Deus, bye bye e até a próxima!